Se eu quiser falar com Deus Milhares de pessoas pelo mundo Carregam sua cruz, leve ou pesada Mas todos têm uma mesma pergunta O caminho leva a Deus Nós brasileiros marcamos certos espaços Como referências especiais da nossa sociedade A casa onde moramos, comemos e dormimos Vivemos, enfim A rua onde trabalhamos E ganhamos a luta pela vida Devemos somar Um outro mundo Para onde todos vão E de onde ninguém retorna Ou pelo menos Muito pesada Mas o brasileiro Sempre tem seu jeitinho E muitas vezes Apadrinha seus filhos Através da religião Que por sua vez Ajuda a fixar momentos importantes da vida de todos nós O brasileiro O brasileiro Quando o pedido Quando o pedido se faz Tudo bem? E também vai fazer Ajuda a fixa Ajuda a fixa Ajuda a fixa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL